Boa tarde, pessoal! Vamos falar hoje sobre o eclipse solar deste 2 de outubro e seu efeito a nível mais social, a nível Brasil nesta oportunidade. O eclipse, como já vocês devem saber, tem uma influência sobre cada pessoa, mas neste caso vamos estudar um pouco mais o que acontece a nível social com este eclipse. Para fazer uma introdução, os eclipses, temos dois tipos de eclipses, eclipses lunares e eclipses solares. Um eclipse lunar foi o que tivemos a semana passada, sempre acontecem na lua cheia, mas nesta vez, nesta oportunidade, vamos ter um eclipse solar e os eclipses solares acontecem durante o dia e que acontecem sempre durante as luas novas. A característica principal de um eclipse solar é que a luz do sol vai embora durante o dia. Quer dizer que o dia vira noite, escurece, da nada, e depois volta a luz. Então, por que é importante? Por que são estes fenômenos importantes? Bem, os eclipses solares provavelmente foram um dos primeiros fenômenos astronômicos em serem estudados pelas pessoas da antiguidade, porque eram algo muito óbvio. Você às onze horas da manhã espera a luz, espera a luz do sol. Se às onze horas da manhã dá nada, o sol apaga e depois liga novamente, é uma coisa muito perturbadora. Então, os antigos perceberam que isso acontecia a cada certo tempo, a cada número de anos e eles começaram a estudar quando o que acontece. Então, começaram a predecir com bastante precisão quando estes eclipses aconteciam. bem, e a nível psicológico, este eclipse tem influência, os eclipses solares têm uma influência grande. A nível biológico tem uma influência grande também. Todas as criaturas, as árvores, as plantas, os animãozinhos, sofrem alterações nos seus ciclos vitais como consequências dos eclipses solares. Já tem sido documentado, tem sido estudado cientificamente que espécies, por exemplo, em particular uma espécie de sálvia no deserto de Arizona, nos Estados Unidos, que eles estudaram a quantidade de clorofila que ela produzia num dia e detectaram que o dia do eclipse ela produzia 40% a menos de clorofila que nos dias normais. Mas por que? A pergunta era por que? Se o eclipse somente dura cinco ou dez minutos, isso deveria ser menos de 1% de diferença. Por que 40% menos? é por que os receptores fotossintéticos dela se atrofiavam por conta do choque do eclipse. A planta não estava esperando isso. Tem muitas espécies de peixes que desovam durante a noite, neste caso para evitar os depredadores, e neste caso então desovam, mas aí sai novamente a luz solar, vêm os depredadores, acabam com os ovinhos. Tem espécies de arañas que tecem suas telhas de araña durante a noite, destecem durante o dia, e no caso também atrapalha elas, os galos, muitos pássaros. Então, realmente os seres, os animais, os seres vivos, sofrem perturbações a nível biológico nos seus ciclos por conta do eclipse. Imagina então o que acontecerá num ser humano que além desses ciclos tem toda uma parte psicológica desenvolvida. se fala na astrologia que o sol representa o pai, porque é aquela luz que nos traz segurança. A função social, a função, digamos, psicológica, familiar do pai, é trazer segurança para a casa, para a família, para os filhos. A da mãe é dar amor, prover, claro que esses jovens podem estar um pouco mais flexíveis dependendo da sociedade, dependendo dos tempos, mas arquetípicamente o pai traz segurança, a mãe traz alimentação e amor e cuidado. E o som é precisamente isso que traz segurança. Quando nós, durante o dia, vamos, fazemos nossas atividades na rua, mesmo estando sozinho, sozinha, não temos muito problema. Vamos e compramos o que temos que comprar, caminhamos e voltamos para casa. Mas se você tiver que ir para aquela mesma rua, por exemplo, duas horas da manhã sozinha, talvez você pensaria duas vezes, porque qualquer coisa pode acontecer às duas horas da manhã. Pode haver uma pessoa bêbida que me falte o respeito, pode ter alguém que queira me assaltar, ou algo pior, pode acontecer muita coisa. Os depredadores aproveitam da noite para fazer o que tem que fazer. Nos animais é assim e no ser humano também é assim. Então a noite traz insegurança. Inclusive um medinho, um medo que está sempre, se você estiver sozinho em casa e da nada tem um apagão, fica totalmente escuro, não tem nada de luz em toda a quadra, não fica de voz. Poucas pessoas ficam de voz, quem gosta, quem está acostumado com a escuridão, mas a maior parte das pessoas vai procurar uma vela, vai procurar uma linterna, vai o telefone, alguma coisa para não estar na escuridão total. É uma questão de segurança, uma questão de arquetípica, de manter um senso de poder enxergar e poder predizer o que vai acontecer. Isso que nos permite a luz. Por isso espiritualmente fala, quem está iluminado, quem consegue ver, quem consegue enxergar a realidade das coisas. Bom, quando vem um eclipse solar, a luz do sol que nos ilumina e que nos dá segurança vai embora. Então é o equivalente a que temos uma família e da nada o pai desaparece, o pai vai embora. Como ficam os filhos, como fica a mulher, mas que aconteceu? Por que? Por que fez isso? Agora problemas financeiros, porque talvez sozinha não vá para pagar toda a casa ou as contas. Os filhos querem seu pai, então desestabiliza todo o sistema. E isto que acontece quando o sol vai embora durante um eclipse, traz insegurança a nível psicológico, a nível inconsciente. E os eclipses desde tempos ancestrais têm estado associados com fenômenos, com eventos, eu diria, eventos catalíticos a nível social. Quando chega um eclipse, poucos meses depois, naquela região que o eclipse escureceu, acontecem coisas difíceis. As torres gêmeas, no 11 de setembro nos Estados Unidos, inclusive a conquista da América, tem uma série de eclipses que escureceram, uniram a Europa com a América, então escureceram o nosso continente. Há vários eventos de índole geográfico, terremotos, incêndios, tsunamis, eclipses, são predecidos por eclipses. E muitas vezes também caos político, como a Revolução Francesa, a Revolução Americana. Muitos presidentes que têm passado por um impeachment, têm recebido um eclipse solar, eclipsando seu sol natal, que é seu prestígio, seu poder. Muitos CEOs que têm caído em desgraça, também têm passado pelo mesmo. Então, os eclipses solares têm esta condição de trazer um momento de caos, incerteza, insegurança, desorganização. O eclipse solar de 2019, o último de 2019, escureceu o Peru e o Brasil. e aquele de 2020 com muita força aos Estados Unidos. E esses três países foram os mais afetados pela pandemia. Estados Unidos teve o maior número de mortes em termos absolutos do mundo. O Peru teve o maior número de mortes por 100 pessoas no mundo. E o Brasil, acho que foi também o segundo país em maior número de mortes, depois dos Estados Unidos. Então, coisas difíceis acontecem com os eclipses. Bem, hoje vamos falar especificamente deste eclipse que está acontecendo dia 2 de outubro. E como vai afetar a vida política e econômica do Brasil? Vamos explorar isso. Para isso, temos que... Eu vou compartilhar a minha tela aqui. E vou mostrar este eclipse aqui. Eu vou mostrar aqui. A casa 8 tem a característica de ubicar-se na casa 8. A casa 8 é a casa das transformações da vida e da morte, dos processos transformativos. Mas também é a casa das finanças compartilhadas ou a casa do dinheiro dos outros. E, então, vai estar trabalhando sobre isso e sobre os valores, sobre o dinheiro mesmo da pessoa, da entidade ou do país que estivermos analisando. Isso é importante entender. E também que este planeta daqui, Chiron, que simboliza a cura, mas também as feridas abertas, está presente e bem em conjugação com este eclipse. E Chiron se ubica dentro da casa 2, que é a casa das finanças, a casa do dinheiro. Então, por exemplo, poderíamos já dar uma argumentação que este eclipse, independentemente da pessoa a quem fosse afetar, vai mexer com a parte financeira. Mas também por ser um eclipse em Libra, Libra é o signo das parcerias e o signo dos casais, vai mexer com a parte dos relacionamentos. Só que, a cada um de nós, nos afeta de diferente maneira. Então, o propósito de hoje é examinar como irá afetar este eclipse ao Brasil. E, para isso, vamos abrir um segundo mapa aqui, que é o mapa do Brasil, o mapa astral do Brasil, quando é o mapa da independência brasileira. Este mapa corresponde ao dia 7 de setembro de 1822, aproximadamente às 16 horas, em São Paulo. E agora estamos vendo aqui o mapa exterior e o mapa do eclipse, o mapa interior e o mapa do Brasil. Agora podemos ver que o eclipse está caindo, precisamente, sobre a casa 8 do Brasil. Como eu interpreto isso? Que o efeito de longo prazo, quero dizer, o efeito... Assim, realmente os eclipses, eu falo que quando escurecem um lugar tem 4 anos de influência, mas para ser mais estritos tem 4 anos de influência, aí dá uma parada por 10 anos e depois se reativam de uma maneira violenta por 14 anos mais. Isso é o que eles fazem. Então, este eclipse, ao longo da duração dele, os anos que estiveram ativos, vai ter uma tendência a afetar a parte financeira do Brasil. Tanto as finanças do país, tanto as finanças do país, das arcas do país, da economia do país, do Estado, como as finanças compartilhadas, quer dizer, provavelmente as finanças do povo. Quando este eclipse for ativado por algum efeito importante ou por algum outro eclipse, vamos sentir na parte financeira, mas também na parte dos relacionamentos do país. Já temos visto isso. Agora, ultimamente, tivemos um evento em que o governo brasileiro teve um problema com o ex de Elon Musk, o antigo Twitter, e era, digamos, para ser uma parceria, para se entenderem entre os dois, mas por conta deste eclipse tivemos uma divergência com eles. E o mesmo aconteceu também com um sistema de inteligência artificial novo do Facebook, que não conseguiu entrar no Brasil tão rápido como em outros países da América do Sul, por conta de algumas das nossas regras e algumas das nossas leis. Bom, então, esta é uma visão geral do eclipse para o Brasil, mas para ser mais específicos ainda, nós temos que estudar como este eclipse está afetando o mapa astral do presidente neste momento, e depois como o eclipse está afetando o mapa do dia em que foi assinada a toma de posse. Esses dois dias são muito chave, muito importantes, porque eles realmente determinam horário, o dia e horário em que o presidente assina a posse, é um dia que determina o desenvolvimento dos eventos durante sua presidencia. Então vamos abrir esses mapos agora. Primeiro, o termo de posse. Lula assinou o primeiro de janeiro de 2023, às 15 horas com 11 minutos, e eu poderia até me arriscar a dizer que foi um dia e um horário calculado por algum astrólogo, porque ele não está mal. Se tiver algo bastante ruim, que já não tinha nada que fazer, teriam que ter retrasado duas semanas, e por uma questão protocolar, foi muito difícil, é que ele assinou em um período de mercúrio retrógrado. E quando começamos algo em mercúrio retrógrado, então temos retrasos. Já estou falando dos retrasos que tive este sistema de meta para entrar aqui, do retraso que está tendo o X, alguns retrasos nas políticas que o presidente queira passar, algumas oposições, idas e voltas. Então, isso é todo produto de mercúrio retrógrado. O ideal teria sido não assinar em mercúrio retrógrado, mas como dura três semanas, acabava de começar, não tinha muito para fazer. Pelo menos, várias das outras coisas estão ok, então astrologicamente tem um apoio Lula, mas o Sol do termo de posse está na casa 8, que é a casa das transformações, então processos transformativos importantes para o Brasil, nestes quatro anos ou cinco anos que vai durar o termo dele. Agora, o planeta Netuno, sobre a casa dessa, a casa dessa é a casa da carreira, da vida pública. E o planeta Netuno nos fala sobre a espiritualidade, mas também sobre a filantropia, sobre o cuidado dos demais. e essa, provavelmente, é uma característica que o governo do PT tem, o cuidado do povo, enfim, políticas um pouco mais socialistas, então encaixa muito bem com Netuno aqui na casa 10. e o interessante agora vai ser ver como o eclipse está afetando a esse mapa do termo de posse. Isso é o que vamos fazer agora. e o que vemos aqui é que o eclipse está vindo desde a casa 5 até a casa 11, quer dizer, está vindo sobre as finanças especulativas do Brasil, talvez alterações na bolsa, nos investimentos especulativos que tenha o país, mas também a casa 11 está sendo afetada, e a casa 11 é a casa do público, é a casa onde estaríamos nós, o povo. Então, este eclipse, de alguma maneira, está trabalhando sobre o povo brasileiro, está trazendo algum tipo de instabilidade ou divergências entre o povo e o governo. E este eclipse não vai estar tocando exatamente Brasília, teria sido pior se tocasse Brasília, que é a sede do governo, mas ele realmente, Brasília se salva por uma questão de 50, 100 quilômetros. Então, Brasília não está sendo afetada pelo eclipse diretamente, mas daí, para baixo, o restante do país sim. Então, provavelmente, São Paulo, Rio, Minas Gerais, enfim, todos os outros estados, se vão estar sendo mais afetados por este eclipse. Aí teríamos que evaluar cada estado, por exemplo, já o mapa do prefeito de cada estado, da posse de cada prefeito, cada governo mais local. Mas, de uma maneira geral, poderíamos dizer, poderíamos falar de enfrentamentos, de uma polarização entre a população e o governo bastante pronunciada. Também poderíamos dizer, porque Netuno está na Casa 11 e Netuno fala sobre a medicina, poderíamos falar que este eclipse vai trazer algum tipo de reformas no setor médico, provavelmente não bem aceitadas pelo público, talvez, sei lá, um gasto muito alto para poder fazer acontecer estas mudanças, alguma reforma do SUS, do sistema de saúde, mas tem algo a ver com isto, ou também com o sistema carcelário. Algum problema, talvez alguma situação com o sistema carcelário. bem, e quando nós olhamos para o mapa, de fato, do presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, vamos ver o que temos. Este é o mapa de Lula, ele nasceu 27 de outubro de 45, às 6 horas da manhã, com 13 minutos. E o eclipse solar, vamos ver o que está fazendo com ele. Bem, este eclipse não está sobre a casa desde ele. Se tivesse acontecido sobre a casa desde ele, ou seja, que Lula tivesse nascido uma hora depois, teria sido muito problemático para sua presidência. Mas, não é assim, e o eclipse está tocando a Casa 11, a mesma casa que está tocando na toma de pose. Então, eu reafirmo a minha apreciação de que este eclipse vai trazer uma quebra, talvez uma ruptura entre o governo, nossos líderes políticos e o povo. Vamos querer uma reforma importante e pode sim ter muito a ver com o setor da saúde, mas, agora, observando o mapa de Lula, porque Lula tem, além de Netuno, também, Lula tem Chiron, que é o planeta da medicina, nessa mesma casa. Então, talvez, este eclipse vai incentivá-lo a fazer algum tipo de reforma nos próximos anos, importantes no setor da saúde. O ADRO poderia ser, também, algo a ver com o Clerbo. Mas, eu me inclino a pensar que tem algo a ver com saúde. E isso vai trazer uma polarização no país, talvez, também, alguma situação financeira comprometida por conta desse investimento que ele poderia fazer. Então, temos que ter... Bom, a nível país, já isto será para quem escute esta live, que possa ter algum poder de decisão a nível político, cuidar as parcerias internacionais do Brasil, cuidar as relações internacionais, ser cuidadosos, tanto a nível Estado, como a nível... quero dizer, a nível Federal, como a nível Estadual, a nível local, com os investimentos em saúde que se façam, sejam conscientes e que tenham um componente bastante estrito, financeiro, para não perder o controle, para que não tenhamos problemas entre o governo e o povo. e, a nível pessoal, cada um de nós tem que cuidar da saúde. Recomendo ter um plano de saúde, quem não tem plano de saúde, fazer um esforço por ter um plano de saúde e manter, de todo jeito, a nossa economia sempre bem em cheque, com os orçamentos bem feitos, bem alinhados, para que não tenhamos problemas. Netuno é o planeta da ilusão também, da inspiração e da ilusão, então isso pode nos levar a fazer alguns gastos, talvez supérfluos, talvez desnecessários, e afetar nossa economia. Bem, esta live está mais dedicada a isto, queria passar para vocês uma ideia de como este eclipse vai estar afetando ao país durante os próximos anos. cada um de nós vai sentir de uma maneira diferente, dependendo da casa onde o eclipse for acontecer, pode ser nos relacionamentos, pode ser nas finanças, pode ser no trabalho, pode ser nas amizades ou nas viagens, mas em algum lugar do nosso mapa este eclipse estará afetando e o eclipse sempre tende a trazer provações primeiro, dificuldades, mas depois de passar essas dificuldades mostra seu aspecto de lua nova, quer dizer, nos dá uma oportunidade de recomeçar com uma compreensão maior, com uma maior sabedoria e de abrir novos filhos. Então, eu já vou falar no Instagram bastante mais sobre as dicas particulares, mas já passo uma recomendação não começar nada importante entre hoje e o dia 2 de outubro. Nem lançamentos de produtos, nem se inscrever em escolas, coisas de longo prazo, coisas novas, especialmente para quem mora, como já falei, de Brasília para o sul do Brasil. Não mudar de casa, com certeza, não começar negócios. Tá bom? E só a partir do 3 de outubro, já vai ser uma data potente para poder fazer isso. Porque depois do eclipse, a semana depois do eclipse, tem bastante força para poder fazer as nossas coisas, dependendo do que vocês estiveram fazendo, aí se alinha o dia e o horário. Então, quem tiver, por exemplo, pensado em lançar algum produto, abrir uma empresa, ou fazer alguma viagem importante, ou mudar de casa, importantíssimo, seria interessante poder calcular isso para que seja feito no momento certo. Bom, minhas queridas, então, grato pela atenção, grato pela companhia, espero que esta live possa chegar também aos nossos decisores, às pessoas que tomam as decisões políticas, ou nas empresas que cuidem a parte da saúde dos seus funcionários. e comigo temos chegado até aqui, obrigado pela atenção, e tupananchiskama, até que voltemos a nos encontrar. e aí